E a última coisa que eu queria saber, cara, é assim, tem muito essa disputa, que pra mim não tem disputa na real, mas existe aqui na ilha, né, ah, quem que é o maior jogador do estado e tal, tu considera que tu é hoje o maior referente do futebol do estado? Ah, sempre fui, sempre fui. Tem essa discussão? Não, não, não é? Olha, onde é que tem isso? Não, cara, tipo assim, eu respeito muito, né, o Fernandes, coisa e tal, pô, e eu pro torcedor Alvainso, e ele pro torcedor Figueiredo Alvainso, claro que, pô, se eu ficasse como ele ficou aqui, né, 10 anos, isso aqui, meus números iam ser muito maiores do que eu tenho agora, né, mas mesmo assim, rodei por rodei, tem 400 jogos no Havaí, 96 gols, então, pô, na minha carreira eu tenho 153 gols, né, 600 e poucos jogos, então, pô, é um número expressivo, e olha o meu currículo, ele é bonito, bota, olha lá a parede da minha sala, é bonito, tem umas camis importantes lá, tem, tem, né, o pessoal fala muito, ah, pô, que ele só tem um título do catarense, pô, cara, tá aí, 2019 não vale, agora, é, o último também não vale, então, enfim, no, meus títulos não valem só a conta do Fernandes, claro, se eu ficasse 10 anos no clube, pô, direto assim como o Figueirense era, antigamente, que, pô, Figueirense, que era ou não queira, era o time de Série A, era o investimento maior, era um, o Figueirense montava cada time, que era sacanagem, né, que passa, brincava no campeonato catarinense, né, que naquela época, pô, tinha muitos jogadores de qualidade, eles conseguiam trazer, e o Fernandes era um deles que fazia a diferença, então, pô, tem muito, é, tem muito carinho por ele, tenho só para amenizar a carreira dele, é, e também, é, não, é, dois estilos diferentes, né, dois gênios diferentes, né, ele é mais passivo, é um pouco mais estourado, então, mas vida-se cada um no seu clube, cada um com a sua história, e cada um que, que siga a sua vida, e tem o respeito pelo outro, como eu tenho por ele, ele tem por mim, então. Mas fala assim, eu sou o maior jogador do Santos. Ah, isso aí eu sempre falo, não tem discussão.